E... Salda! Seres Humanos, aqui quem fala sou eu! O Willian! Trazendo para vocês mais Vídeos de bem 10 Vilgax Ataque O próximo Dar os bozes e por falar em hoje Hoje ainda vai ter mais 10 Vídeos, então vamos lá! 10 Vídeos de Vídeos de Vídeos de Velgax Ataque eu só não entendo porque eu não sei se ela fala as delas, só que vocês estão realmente querendo dizer vamos pegar um perfeito nossa Ah não, ufa, foi quase que me acerta. 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 Ah não, ufa, foi. Ah não, ufa, foi quase que me acerta. Ah não, ufa, foi quase que me acerta. Um, dois. 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 Ganhei Mas bom gente Parece que esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Deixem seu like no vídeo Com seus amigos Inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Fui Tchau Tchau